A TV Caldas veio assistir às finais do Campeonato Internacional do Adminton no Centro de Alto Rendimento. Depois de quatro dias de provas, chegou a hora de conhecer os vencedores. Como é que correu, e ainda não acabou, esta prova de quatro dias? Podemos dividir o como é que correu de duas formas. Da parte organizativa, correu como é normal, bem. A máquina já está muito aliada, são muitos anos. Ainda por cima, com essas instalações, é bem mais fácil organizar. A máquina, em termos logísticos, em termos pessoal, funciona muito bem. Em termos esportivos, creio que funcionou bem. Não foram bem os resultados que nós gostaríamos. Gostaríamos que os acidentes portugueses tivessem chegado mais longe. Não foi possível. É uma das variantes do jogo, ou se ganha ou se perde. Mas, no ponto geral, tivemos algumas surpresas boas. O Nunes Santos conseguiu ultrapassar duas rondas importantes em singulares. O Pedro fez um bom jogo, o Tela fez um bom jogo. Não foi suficiente para ganhar, mas estamos contentes mesmo. Quantos países e quantos participantes tiveram por aí? Tiveram cerca de 170 atletas, na representação de 34 países. E estão contentes com os portugueses, claro. O Pedro já está apurado para os Jogos Olímpicos e também já está à espera do resultado. É um orgulho para Portugal? É sempre um orgulho e acho que para uma fração e para uma modalidade, sobretudo, que não tem aquela expressão que nós gostaríamos e a divulgação que nós gostaríamos, é muito importante ter sempre alguém nos Jogos Olímpicos. Felizmente, desde 92, o ano em que o Badminton foi a modalidade oficial pela primeira vez nos Jogos, temos tido sempre atletas classificados. São operamentos muito duros, são operamentos que dependem de um ranking, dependem de uma regularidade competitiva muito grande, nos torneios mais importantes em todo o mundo. Às vezes, com grandes restrições financeiras, porque qualquer deslocação custa muito dinheiro. E, portanto, quando se vai, tem que se fazer um bom resultado para amiglhar esses pontos para um ranking. E há uma luta constante até ao fim. E, portanto, a dureza do apuramento deixa-nos muito contentes para já pela participação. Agora vamos ver, tudo depende de um sorteio, o sorteio é perfeitamente aleatório, e vamos ver o que é que vai acontecer lá. É um apuramento difícil a nível físico para os atletas? Sim, físico, claro que é. Acho que em todas as modalidades. Mas é físico e também um bocado psicológico, porque as pessoas sabem que têm que estar bem em determinados momentos, e, portanto, há oportunidades que não se voltam a repetir. E, portanto, quando existem muitos treneiros para conseguir essa qualificação, torna-se mais fácil assim, ou só, e falando da parte física, temos que ter a preocupação do atleta estar nas melhores condições, no sítio certo, na altura certa. Podemos dizer que, neste momento, o Pedro está, porque conseguiu chegar para ele. Claro que está, claro que houve alguns percalços, as coisas não sempre correm como queremos, mas, pronto, se há algum torneio que correu pior, há outro que correu melhor, e, no fim, acho que estamos todos contentes, claro. Estamos com a Thelma Santos e o Pedro Martins, dois dos nomes que pode vir a ouvir nos Jogos Olímpicos Londres 2012. Como é que foi o trabalho até aqui para chegar a esta etapa? Foi um trabalho muito árduo, foram quatro anos a trabalhar, a treinar intensivamente e a participar em torneios. Enquanto, em algumas modalidades, como o atletismo, é preciso atingir uma marca, nós precisamos de um ranking e, para atingir esse ranking, temos que fazer muitos torneios acima de 20. E, então, foi um trabalho muito cansativo, mas que temos a certeza que, agora, no fim, vai ser muito proveitoso e vamos atingir os nossos objetivos. O que é que sentiu ao saber que podia vir a fazer parte dos Jogos Olímpicos? É o sonho de qualquer atleta, por isso, ainda que não tenha saído da lista, é provável que, e esperemos que sim, que o meu nome apareça lá e o do Pedro também. É um sentimento que só sentimos uma vez na vida e eu só vou senti-lo, na verdade, quando a lista sair. E agora faço a mesma pergunta ao Pedro. Sentimentos? Sinto-me muito feliz porque era o meu sonho, era um dos sonhos e sinto que valeu a pena cada esforço que fiz, cada sacrifício. Todas as horas de cansaço, treino, valeram a pena. Quanto sacrifícios foram, assim, no Manalalgas? Sacrifícios, por exemplo, uma dieta especial, onde se pode comer de tudo, quando se quer, quando me apetece. Horas de sono a cumprir, isso é muito importante. Temos de descansar, porque o treino passa também pelo descanso. É muito importante para reduzir as hipóteses de haver uma lesão. E, basicamente, é isso. Esta é uma prova importante para o ranking internacional acrescido este ano, pois os atletas estão mais ambiciosos para se apurarem para os Jogos Olímpicos de Londres de 2012 e esta é a última oportunidade para conseguirem pontos para esse efeito.